Oi porra, ai pau grande da peste, ai porra, ai pau grande da peste, ai porra, ai pau Não, 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 não ravakujudotora ovarego avarego ovarego 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 Dizendo um instante para que este próximo vídeo, já está em frente a um instante para que este vídeo O que é que está comendo? Dizendo um instante para que este vídeo Se não quer. Se não quer, Se não quer. Eu vou te dar um... Eu vou te dar um...